Oi pessoal, eu sou a Mário, hoje eu vou estar falando com vocês sobre os primeiros festivais que tem na cidade, o festival da Duna's West. Vamos ver que legal que é, vamos acompanhar esse vídeo? O Duna's West Festival é um festival de música, arte, gastronomia que acontece no coração do bairro português. chamado Little Portugal em Toronto, um bairro histórico de Toronto que abriga muitos imigrantes portugueses e brasileiros. O festival celebra seu décimo aniversário este ano, de 2023, e é considerado o início oficial do verão em Toronto e o início da época de festivais na cidade. O festival acontece no primeiro ou segundo fim de semana do mês de junho, tendo início na sexta, após as seis da tarde, até às onze da noite, e no sábado e no domingo o dia todo. Ao longo de três dias, repletos de atividades, os visitantes têm a oportunidade de explorar e experimentar a requerência cultural da região oeste do Toronto. A principal rua do festival é a Duna's Street West. O festival ocorre em 16 quarteirões da rua, sendo que esses quarteirões são fechados para o trânsito e ficam cheios de pessoas animadas. Aproximadamente 150 mil pessoas visitam o festival durante o fim de semana. O festival costumava ser chamado de Dundas West Fest, mas mudou recentemente seu nome em função da decisão do Conselho da Cidade de renomear a Duna's Street, que homenageava a reine de Dundas, um político brilhante. Encontramos em tudo no festival, música ao vivo, pátios estendidos, barracas e caminhões de comida e vendedores locais, além de artesãos espalhados pela água. Uma das principais atrações do U.S. Festival é a música ao vivo. Os palcos espalhados pelo festival vêm em vida com uma variedade de gêneros musicais, como rock musica latina e outros. Manda em locais e artistas renomados se apresentam, proporcionando uma experiência sonora única para os espectadores. Os amantes da música também têm a oportunidade de descobrir novos talentos, pois o festival se dedica a dar visibilidade à artistas. Além da música, o festival oferece uma infinidade de opções culinárias. Os visitantes podem saborear uma ampla seleção de pratos tradicionais de diferentes culturas, como a comida brasileira, portuguesa, caribenha, asiática, mediterrânea e outras. Os food trucks e barracas de comida espalhadas pelo festival certamente agradam aos palatares mais exigentes e proporcionam uma viagem gastronômica multicultural. A arte também desempenha um papel fundamental no festival. Os artistas locais têm a chance de exibir suas obras de arte em galerias temporárias e espaços públicos. Os visitantes podem admirar pinturas, esculturas, fotografias e várias outras formas de ter expressão artística. Os artistas locais têm a chance de dar uma viagem gastronômica extraordinária e pensar em algo de emagrecer suas obras de arte em galerias. Esse foi o meu passeio pelo Du Oeste Festival em Toronto. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse festival incrível e sobre a cultura da Viro Portugal. Gratidão pessoal, vocês estão assistindo o vídeo até o final. Se você gostou, não saiu, 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 não saiu.